Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire Hoje dia 16 de abril, às 7h40 da manhã, mano Chegou aqui, ó, chegou essa madrugada aí, às 4h da manhã Chegou a Lontreta, né? Nos outros servidores veio com o nome de Lontrina Mas no Brasil veio com o nome de Lontreta, né? Pra você tá pegando ela, é um Sorte Royale, né? A galera não podia deixar, ela sabe que agora aqui no Sorte Royale É a mina de ouro dos diamantes aí pra galera gastar Então ela mandou aqui a Lontreta no Sorte Royale, num Royale especial A partir de 35 diamantes Esse Royale especial, mano, ele vai até o dia 23 de abril, tá bom? Aqui em cima, ó, 16 a 23 de abril, beleza? Vamos ver o que tem mais E também chegou a recarga da Lontreta Sakura Como que funciona essa recarga, mano? Muita gente talvez pode até tá pensando que fazendo a recarga você já vai ganhar o pet Mas não, cara, a recarga é só para a skin, tá? Skin Lontreta Sakura, tá? Então 300 diamantes, até que é uma recarga pequena E esse evento de recarga vai até o dia 19 Então 3 dias aí pra você tá fazendo essa recarga de 300 diamantes E se você não tem diamante, cara Aqui embaixo tem um link para o meu TikTok Você baixa o TikTok através desse link Coloca esse código que tá aí na descrição E você já ganha R$1,10, beleza? E depois você cumpriu outras missões, assistindo os vídeos E você vai tá ganhando aí mais rubis Que você pode depois trocar por reais E depois sacar via Paypal E assim fazer sua recarga lá no site Recarga Jogos E aí você vai conseguir comprar esse aqui, mano Ó, na faixa Sem gastar um centavo, beleza? Então baixa o TikTok e coloca o código aí, beleza? Vamos lá Vamos fechar mais aqui, ó Combo Triplo Ainda tá lá, né? Por mais... A partir de nove diamantes Você pode tá pegando aí A tão sonhada aí Que todo mundo quer a barba do Noel, né, mano? Mas tá difícil, cara Tá difícil Mano, eu pelo menos achei Que muita gente gastou muito dinheiro Pra pegar esse aqui Como eu já tenho essa skin Tenho a barba E tenho as outras coisas, mano Então pra mim não compensou Vou esperar essa skin voltar em algum outro evento Que a Garena tá trazendo tudo mesmo de volta Então vou esperar E... então deixa quieto Só entrei lá Só peguei, acho que uma caixa Alguma coisa assim Deixa eu até mostrar aqui pra vocês O que foi que eu peguei Ó, a única coisa que eu fiz aqui, mano Foi só pegar esse aqui Talvez Quando eu fizer a recarga de 300 Eu pegue esse chapéuzinho Porque esse chapéuzinho Eu achei que ele era só feminino Mas não, cara Ele é masculino também, tá? Eu já vi umas pessoas usando ele Então talvez eu pegue ele Mas essas duas skin aqui, mano Eu vou esperar voltar em algum Royale Alguma coisa assim Do jeito que a Garena tá tão fissurada Em pegar e trazer Royale No mais Essas outras coisas que eu já tenho Então eu não tenho interesse A não ser a pedra, né, mano? Que aí é sempre bom ter Duas pedrinhas aí Depois a gente só pega os projetos e já é Elvis Vamos nós Vamos ver o que tem mais aqui Alucinações Galera Se eu não me engano Acho que foi o último vídeo Ou foi o penúltimo vídeo Que eu falei Que a Garena tinha roubado meus tickets Mas aí depois a galera Fez tanta pressão lá no Twitter, mano Que ela veio com aquela desculpinha besta Dizendo que Foi algum erro e tal Mano, a gente sabe que não foi erro Simplesmente eles tiraram Pra obrigar as pessoas a usar diamante Assim como eu também usei Pra pegar as duas skins aqui Eu peguei a primeira Né, que é essa aqui E também peguei a segunda Mas isso porque também eu tinha Nove pedras, mano Então eu consegui cinco aqui Aqui foi três E aqui mais cinco E depois eu ainda fiz a troca lá, né De uma pedra Com projetos Uma pedra e olho de gato Pra pegar mais outra pedra Outro projeto E assim eu consegui pegar As duas skins, beleza? Vamos mais aqui Vamos ver o que tem mais Aqui é o Royale Da Lontreta Olha aí, mano Que bonitinha É legalzinha ela, mano A habilidade dela Vamos ver aqui, ó Só a música para o Camara Lontreta A galera que não tá sabendo Qual que é a habilidade dela Já vou falar, tá? Faltam três dias, galera Três dias Ou seja, de hoje A três dias Ou seja, dia 19 Vai acontecer o quê, mano? Esse evento aqui Onde você vai estar fazendo login Jogando, tá? E coletando no e-mail, tá? O que vai acontecer? Você vai coletar aqui, ó Você vai fazer login Jogar o jogo Pra você pegar esses tokens aqui Com esses tokens Você vai poder trocar Por esses itens aqui, beleza? E coletar no e-mail também Você vai coletar também token Pra você trocar Por essa mochila aqui Que é muito da hora Essa mochila Esse coelhinho meio raivoso, né? Essa aqui, se não me engano Eu acho que é a terceira Ou é a quarta mochila de coelho Teve aquela primeira Do coelho lá Que foi bem bonitinho Depois reformularam ela Tá? Colocaram ela toda azul E depois veio aquele outro coelho Que segura a faquinha E agora, por último Esse coelho aqui, ó Da hora, né, mano? E também No dia 19 Você vai ter Três vezes mais Fragmentos Da nova personagem Tá? E também Ganhando ouro Três vezes mais E experiência também Pra você subir Sua conta de level, mano Tudo isso No dia 19 Então, esse evento aqui, galera Só vai servir Para o dia 19 Às vezes Depois do dia 19 A pessoa vem Ah, mas eu não tô conseguindo Coletar meus tokens Mano, isso aqui só vai ser No dia 19, beleza? Vamos mais pra frente aqui Não tem mais nada aqui Deixa eu ver se tem Missão de atividade Deixa eu coletar E eu falei, mano Das mochilas A mochila tá aqui, ó As mochilas Três mochilas que eu falei Cadê? Deixa eu ver É aqui em coleção Eu acho que a mochila Tinha que estar ali Dentro do cofre Não aqui, mas Garena, né, mano? Ó, essa foi a primeira Mochila de coelho Aliás, teve uma outra, né? Que era preta E marrom, sei lá Que foi a primeira Depois reformularam Colocaram essa Que é a segunda de coelho Depois veio Se eu não me engano Eu acho que eu tenho Uma outra também Que é essa aqui Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê? 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 Essa aqui, ó Que é muito da hora também Que é um coelho também, né? É um coelhinho E agora vem A nova mochila, né? O que era mais que eu ia mostrar, galera? Deixa eu voltar aqui Login especial Vamos coletar aqui As nossas florzinhas aqui Missões Hora do chefão Eu ia mostrar outra coisa Aqui a lontreta A habilidade da lontreta Vamos aqui no pet Que ela já tá aqui no pet Deixa eu ver Cadê ela? Cadê ela? Aqui, ó A habilidade dela É... Quando você usar a pistola de tratamento Ou o kit médico Você também recupera um pouco de EP A quantidade de EP recuperado É 35% do HP recuperado, tá? É aquela barrinha amarela Quando você usa um kit Automaticamente Sua barrinha amarela também Sobe junto, mano Beleza? Então é bem bacaninha até Mas eu ainda prefiro O... Deixa eu ver se é o poring É o poring O poring, galera É assim Você tá acima do colete 2 Colete 3, se não me engano Do 3 em diante O cara, digamos Você é rushando o cara O cara te deu uma rajada Mas você conseguiu matar ele Se o colete ficou pela metade Você não precisa se preocupar Em pegar Coisa... Reparador de colete Basta você ficar Ele entocado um pouquinho E ele começa A recuperar o seu colete, mano É muito da hora A habilidade desse bichinho aqui, ó Tanto que o meu pet Que eu tô usando Que é esse aqui, ó Ele tá com a habilidade Do poring nela Entendeu? Porque eu acho muito da hora Essa habilidade Bem, galera Esse é o vídeo de hoje É um vídeozinho rapidinho Só pra falar aí Sobre a respeito aí Do novo pet que chegou E também aí Do novo evento Que vai trazer essa mochila Muito da hora aí Pra gente, beleza? Então eu vou ficando por aqui, galera Fiquem todos com Deus Eu sou Marcelo Apontes Fui!